Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal e gosta de casos criminais, teorias da conspiração, mistérios, entre outros, aproveita e já se inscreve, a gente tem vídeo toda quarta e toda sexta-feira. E durante o mês de novembro a gente tá trazendo casos brasileiros toda quarta-feira, meio-dia. Então já aproveita e já se inscreve antes de qualquer coisa pra não perder nada. O caso de hoje é um caso que se passa na Grécia, então pode ser que as palavras, os nomes que eu cite hoje não saiam corretamente, mas eu vou deixar tudo aqui escrito porque são realmente bem difíceis, mas vamos que vamos. Kyriakos Papakrones nasceu no dia 20 de setembro de 1960 na cidade de Chante, na Grécia. Durante a sua infância ele trabalhou na lanchonete da família e durante a adolescência ele se mudou pra Atenas, onde ele trabalhou em alguns hotéis locais. Nessa época também ele começou a lutar boxe e lutou até karatê, ganhando até alguns campeonatos na região. Aos 14 anos o Kyriakos visitou um bordel lá em Chante e pagou pra ter relações sexuais com uma garota de programa de lá. Porém ele não conseguiu concluir ali o ato e ele se sentiu extremamente ofendido, com muita vergonha, totalmente constrangido mesmo. Depois de um tempo ele voltou no local onde ele tentou pela segunda vez com uma outra mulher e novamente ele não conseguiu. Porém essa mulher acabou zombando dele, ela tirou bastante sarro, deu vários apelidos e inclusive tirou sarro na frente dos amigos dele. Então tu imagina que normalmente um homem já ser humilhado dessa forma já é uma humilhação tamanha, ainda mais sendo um adolescente e na frente dos amigos ainda. Por conta dessas coisas ele passou a maior parte da sua adolescência trancado, dentro de casa, assistindo filme pornô, com todas as suas fantasias, até que ele tentou pela terceira vez com uma outra garota de programa. E novamente ele falhou. Por conta dessas tentativas falhas e por lembrar daquela segunda mulher que tirou sarro dele, ele meio que criou um ódio generalizado por todas as mulheres. Ele decidiu então que um dia ele ia se vingar de todas as mulheres que passassem pela sua vida. Então ele foi crescendo e foi se tornando cada vez mais frustrado na vida, principalmente muito ansioso, muito desconfiado com qualquer pessoa que chegasse perto dele, principalmente as mulheres. E sempre nutrindo esse ódio que ele sempre sentiu desde a sua adolescência. No início dos anos 80 então ele começou a servir na reserva militar, lá na cidade de Drama, na Grécia. Inclusive por conta dessa cidade foi o que deu o nome, seu apelido de Ogro de Drama. No dia 9 de setembro de 1981, o Kiliakos foi até um bordel, ficava na cidade de Profites Elias. E lá ele pagou pra ter sexo com uma mulher chamada Geteuxaride, de 46 anos. Porém nessa relação ele acabou ejaculando bem rápido e essa mulher teria o chamado de incompetente e de inútil. Os dois inclusive tiveram uma briga após isso e essa briga teria sido tão feia que ele foi expulso daquele bordel. No mesmo dia, horas depois, ele voltou até o local e esfaqueou a mulher até a sua morte. Pouco tempo depois, em dezembro daquele mesmo ano, ele conheceu a garota de programa Emy Postiadova. A Postiadova estava na rua procurando seu cliente quando ela encontrou o Kiliakos. E na verdade eles se encontraram quando ele se aproximou da garota e apunhalou uma faca nas suas costas. Porém ela começou a gritar muito alto e isso meio até que o assustou. Na verdade eu não acho que assustou, eu acho que ele ficou com medo de que pegassem ele no caso. E ele saiu correndo, mas porém, contudo, entretanto, ela sobreviveu. Naquele mesmo mês ele atacou e apunhalou nas genitais de uma garota de 19 anos chamada Epapadopolova. Ela estava saindo de um cinema pornô e ele a encontrou ali e já foi direto atacar a mulher. Porém, é dito que o pai dessa menina estava próximo e ele chegou a ver o caso, ele saiu correndo atrás dos dois. E aí o Kiliakos, desesperado, conseguiu fugir a tempo. Porém, a menina acabou falecendo no local. No dia 15 de dezembro de 1972, ele atacou a enfermeira chamada Vasilik Lazaede, de 30 anos. Ela estava na estação ferroviária de drama quando ela foi puxada pelo Kiliakos para baixo da ponte onde ela foi espancada e sofreu uma tentativa de estupro. Porém, ele meio que desistiu ali na hora e foi embora, deixando a mulher ali caída. E essa mulher, a Vasilik, na verdade, ela fez um retrato falado, ela conseguiu lembrar todos os detalhes e fez um retrato falado bem digno de quem seria esse culpado. Passaram-se então alguns meses e no dia 15 de agosto de 1982, ele fez mais uma vítima. Essa mulher se chamava Anastasia Alexandrite. Ela tinha 20 anos e estava no Museu Arqueológico de Tessaloniki quando ele a observou e foi até ela pedindo sexo. Mas, obviamente, ela recusou esse pedido dele e então ele a arrastou até um bosque onde ele tirou toda a sua roupa, espancou várias vezes, inclusive nas genitais, a violou e deixou ela lá caída morta. Essa mulher, ele chegou a roubar todos os seus pertences e depois ele jogou as suas roupas e seus pertences em um local ali próximo desse bosque. Depois, no dia 21 de setembro de 1982, ele tentou atacar uma mulher chamada D. Pestilvanide, de 23 anos, mas ela conseguiu escapar. Não muito satisfeito, no dia 25 de outubro de 1982, ele atacou a facadas de uma outra garota de programa de 32 anos na cidade de Shanti, porém ela também sobreviveu. Sua última vítima foi uma mulher faxineira com 4 filhos de 30 anos. Ele a esfaqueou no rosto, no pescoço e fugiu. Mas, felizmente, como um milagre, ela conseguiu sobreviver também. Além desses crimes, é dito também que ele tenha participado de alguns atentados à bomba e até um incêndio criminoso no aeroporto de Cavala. Nesse pouco tempo, ele se tornou o que era chamado de um ogro de drama, como eu disse. E, cada vez mais, ele se tornava pior. Inclusive, ele chegou até a participar das próprias buscas por ele mesmo, já que ele era da reserva militar. Em todos os casos das vítimas que sobreviveram, elas davam o mesmo relato e o mesmo retrato falado. Ele era um homem grande, robusto e usava roupas militares. Isso porque, em todos os ataques, ele estava portando as suas roupas militares. E, claro, isso acabou até meio que facilitando que a polícia encontrasse o culpado. Dois oficiais do quartel onde ele trabalhava decidiram, então, verificar os registros daquele dia. Os registros da noite, na verdade, que houve o último crime. Pegaram uma lista das pessoas que estavam fora dali. E, então, o Kriakos estava junto dessas pessoas. Porém, ele era o único que tinha ali um atraso para voltar para o quartel, assim, bem generoso. Quando perguntaram o que ele estava fazendo naquela noite, onde ele estaria, ele manteve um alívio bem inconsistente. Nada concreto, na verdade. Ele não sabia mentir. Ele não sabia dizer onde ele estava naquela noite que houve o crime. Além de que ele ficou extremamente nervoso, muito ansioso. E, então, os policiais decidiram fazer uma busca nos aposentos do Kriakos para ver se tinha alguma pista. E, lá, foram encontradas algumas facas e o isqueiro da Anastasia Alexandrite. E, aí, mesmo negando tudo, ele foi preso no dia 31 de dezembro de 1982. Depois de um tempo, como ele não tinha mais para onde correr, ele acabou falando a verdade sobre tudo. E ele confessou todos os seus crimes, inclusive aqueles que a polícia não sabia que tinham sido feitos por ele, né? Que foi um incêndio criminoso, que foi os atentados a bomba. Foi um total de cinco atentados a bomba em bancos na região. Ele foi levado para um tribunal militar, onde ele foi julgado. E, nesse dia, ele estava extremamente arrogante, tirando sarro do juiz, tirando a cara mesmo de todo mundo. E, inclusive, ele tentava justificar os seus crimes usando a sua masculinidade e a sua coragem. Em uma das suas falações absurdas, ele disse que ele não trabalhou o corpo dele por tanto tempo para ele ser destruído por uma gangue de psiquiatras. Inclusive, ele disse que correria de qualquer maneira e que jorros de sangue correriam pelas ruas. Depois de todo o julgamento, ele foi condenado à prisão perpétua, mas 23 anos de prisão, que depois teve esses 23 anos perdoado. Durante seu estado na prisão, ele atacava outros prisioneiros. Ele era extremamente violento, encrenqueiro. E era sempre o centro de todas as brigas, tudo que tinha no local. Sempre que tinha briga, sempre que tinha tumulto, algum espancamento, ele era o centro dessas coisas. Por contar disso, ele chegou até a ter um surto de raiva, onde ele quebrou toda a sua cela. E, então, ele foi transferido para a prisão de Larissa. E, lá em Larissa, ele mudou completamente seu estado, o seu comportamento. Essa transferência aconteceu no final dos anos 90. E, lá, ele se tornou um homem culto, estudioso, calmo e religioso. Ele passava horas e horas rezando lá na capela de Larissa. Nesse local, também, ele começou a receber várias cartas de mulheres que se diziam fascinadas pela sua história e apaixonadas por ele. 22 anos depois de preso, ele foi libertado sob fiança no dia 8 de dezembro de 2004, aos 44 anos. Quando ele saiu, ele deu uma declaração à imprensa, dizendo que 22 anos atrás ele teria vendido sua alma para Lúcifer. Ele pediu desculpa pela alma mesquinha e por esses fardos abomináveis e aborrecimentos. E prometeu, também, então, viver a sua vida em estado puro, modesto. Ainda terminou sua declaração com um hasta la vista. Depois disso, ele viveu em liberdade, normalmente, sempre não ligando muito para a mídia. Ele se aposentou e, até a última atualização, ele estava noivo e viajando, super feliz da vida. Lá na Grécia, ele ficou conhecido como Charles Manson Grego. E aí, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Para ficar por dentro aí das nossas novas novidades, dos nossos novos vídeos, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha com seus amigos. Segue a gente também lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sempre estou postando algum spoiler, sempre estou interagindo com vocês, pelo menos o máximo que eu consigo, porque eu não levo jeito ainda para essa vida de blogueira, mas eu estou tentando. Então, é isso aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de caso, pode mandar para a gente. Lembrando que toda quarta-feira está trazendo casos criminais brasileiros. Então, é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.